Bom, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, eu fui morador aqui da parede durante muitos anos e é ótimo estar aqui. Eu queria começar por assinalar o seguinte, faz 60 anos, em setembro que passou, que uma senhora bióloga, norte-americana, escreveu uma obra que foi o impulso mais importante para a existência do movimento ambientalista. Essa senhora era bióloga, por causa do livro que escreveu, foi depois perseguida na universidade e também pela indústria química. Essa senhora chama-se Rachel Carson e escreveu Silent Spring. Foi uma senhora bióloga muitíssimo corajosa, soube denunciar a própria participação de uma parte da comunidade científica, junto com a indústria agroquímica, na produção de pesticidas extremamente doceivos para o ambiente e para a natureza. Em particular, levava à contaminação dos solos e várias formas de vida animal, especialmente as aves. Portanto, a questão dos pesticidas é realmente antiga. Eu gostava que as gerações mais jovens tivessem, por exemplo, em conta o exemplo de coragem da Rachel Carson. E também gostava que os meus colegas da universidade tivessem uma coragem desse tipo no nosso tempo, em que as empresas transnacionais são mais fortes do que nunca. Parabéns. A questão dos OGMs tem já muitos anos de discussão, de debate, de controvérsia. Há uma imensa bibliografia a este respeito. Eu próprio já participei várias vezes em iniciativas desse tipo, porque até aqui com a minha colega há muitos anos atrás. Portanto, sabemos hoje em dia os lados desta controvérsia. Portanto, é uma controvérsia com uma longa história e existem dois lados desta controvérsia e existem tendências claras nesta controvérsia. Esta controvérsia não contempla apenas dados que venham da ciência versus dados que venham dos movimentos ambientalistas. É uma controvérsia muito mais ampla. Ela, como vocês verão, tem com certeza dados que vêm de pessoas que simpatizam com as questões do ambiente ou da agricultura biológica. Foi nitidamente o caso do colega anterior e isso certamente será o caso de todo lado da defesa da ciência da minha colega seguinte. A colega minha, aliás, da mesma universidade. Ela é da Faculdade de Ciências, eu do Instituto de Ciências Sociais, mas eu leço-lendo a Faculdade de Ciências durante mais de 10 anos também. Ora bem, portanto, as questões são muito mais amplas. Elas envolvem, é verdade, a ciência, a sua legitimidade e autoridade, mas envolvem muitas questões de epistemologia da ciência, isto é, a ciência é una ou a ciência é plural? As tecnologias são unas ou há vários tipos de tecnologias e muitas vezes alternativas? E todas elas com importância. Ele levanta muitas outras questões, como, por exemplo, questões ligadas a valores. Valores morais, valores sociais e até valores políticos distintos. Por exemplo, valores sobre como é que nós devemos entender a natureza, como é que nós devemos entender as tecnologias e qual é o futuro da agricultura. E, já agora, qual é o futuro da alimentação também? Portanto, são questões muito amplas. Eu, como venho da parte das Ciências Sociais, me interesso muito por essas questões amplas. Embora tenha feito uma tese sobre biotecnologia, já agora, na Universidade de Boa, e o argumento principal dessa tese era uma pessoa, portanto, das Ciências duras. Nesta controvérsia, há realmente questões sobre este tipo de problemas. Portanto, em primeiro lugar, há conflito nesta controvérsia, ou seja, visões opostas. Em segundo lugar, há valores diferentes neste conflito. Em terceiro lugar, há modos de vida que estão em causa. Em quarto lugar, há interesses em jogo e divergentes. Este tipo de controvérsia, já antiga, como eu vos disse, tem sido discutida há muito. E há, portanto, essa literatura muito abundante. Eu sou um leitor dessa literatura há muito tempo e alguém escreve sobre essas questões. E um dos colegas meus, um professor norte-americano, o Gleisi, do Swarthmore College, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é aquele que consegue sintetizar melhor esta controvérsia e, desse ponto de vista, aquilo que eu vou dizer, bebe muito nas suas análises. Eu poderia aqui chamar a atenção para muitos outros autores relativos a isto, mas creio que ele é aquele que sintetiza bem estas questões e é alguém que, estando nos Estados Unidos da América, conhece bem a realidade dos OGM em países como o Brasil, onde, portanto, a indústria da soja transgénica é extremamente importante. Os argumentos favoráveis aos OGMs têm como base a legitimidade e a autoridade da ciência. Geralmente, é por aqui que se parte. Ou seja, a ciência avaliza os OGMs, logo isto é científico, o conhecimento científico é um conhecimento válido, portanto, ainda há muito a dizer em relação a isto, a não ser defender os argumentos científicos que façam argumentos que seriam considerados não científicos. Neste caso, a ciência de base é a biologia molecular e, digamos, a aplicação da biologia molecular a isso que se chama-se de biotecnologia, que, no fundo, não é verdadeiramente uma ciência, tem como base a ciência, mas é um ramo tecnológico e industrial. Vários meios desta ciência e desta tecnologia, mas não todos, não é? Defendem os OGMs, em geral. Também defendem os OGMs as grandes empresas do Agni Business Internacional, por exemplo, a Monsanto, a conhecida Monsanto. Mas não só. Os defensores das patentes, os grandes fazendeiros ligados ao cultivo do milho, da soja e de outras variedades, assim como os governos com políticas de tipo liberal ou neoliberal, ou pró-mercado. Por exemplo, o governo Bolsonaro, no Brasil, é um dos maiores defensores. Os argumentos contra provêm dos movimentos ambientalistas, dos movimentos dos pequenos agricultores, por exemplo, a Via Campesina da América Latina, dos defensores dos métodos agroecológicos de produção. Devo dizer já, em termos de interesses ou em termos de ideias, eu estou deste lado, deste segundo lado, para ficarmos claros. Quais são os principais argumentos dos que estão a favor dos OGMs? Creio eu que são estes. Que a biotecnologia tem a fórmula para solucionar a fome e a má nutrição no mundo e que são fundamentais para o futuro da alimentação humana. Este é um argumento extremamente importante dos defensores. O segundo argumento é aquele que está ligado precisamente à legitimidade da ciência. Que a biotecnologia tem como base o conhecimento garantido pela ciência. Garantido, provado, demonstrado. O terceiro grande argumento é que os OGMs trazem grandes benefícios para a humanidade que não são alcançáveis por outros métodos de produção agrícola. E isto é extremamente importante. Em quarto lugar, os OGMs não provocam riscos muito graves provados e demonstrados para a saúde humana e para o ambiente. Estes são os grandes argumentos deste setor favorável que se assistem geralmente nas discussões deste tipo e nas controvérsias a nível mundial que têm acontecido. O que é que afirmam os argumentos contrários a esta perspectiva que eu disse? Em primeiro lugar, que os problemas como a fome não se resolvem sem uma transformação radical nos modos dominantes de produção e de distribuição dos bens alimentares. Ou seja, a questão não está tanto na quantidade dos bens a produzir, mas na forma como se produzem e sobretudo como se distribuem. Em segundo lugar, que a ciência que informa os OGMs, sendo ciência, é uma ciência reducionista. Isto é, é uma ciência incompleta. É uma ciência que muitas vezes opera uma abstração entre o conhecimento dos seres vivos e as relações complexas com os ambientes e os seus contextos. Isto é, que não atende à complexidade evolutiva genética. Em terceiro lugar, que os benefícios dos OGMs são para o agribusiness e para os grandes proprietários e não para os pequenos agricultores e para as comunidades locais. Em quarto lugar, que até agora os OGMs não provocaram nenhuma melhoria para as populações pobres. Em quinto lugar, que os OGMs têm levado à ruína dos muitos pequenos agricultores e de comunidades muito vulneráveis, sobretudo nos países não muito desenvolvidos ou não muito ricos. Finalmente, que os efeitos coletorais dos OGMs não estão devidamente estudados, nem há possibilidade de estudar a não ser em termos de um longo período de tempo, tanto na saúde como no ambiente. Ora bem, e assim eu senti-lhe, nos dois lados da controverso. O que é que aqui está em causa, para além da legitimidade da ciência e para além, portanto, do problema da segurança ou para a saúde dos OGMs, que é por onde as coisas muitas vezes se escutem e que é muito difícil, muitas vezes, de contrariar. Na minha opinião, o que está aqui em causa são as seguintes questões. Eu creio que as jovens gerações têm que pensar nestas questões seriamente. Em primeiro lugar, a natureza, como é que deve ser entendida? Como um mero repositório da exploração das indústrias? Que é o que fundamenta, no fundo, os OGMs no plano industrial? Ou, em relação à natureza, nós devemos vê-la como um património que deve ser cuidado e respeitado, assim como a sua biodiversidade e não explorado? Em segundo lugar, as tecnologias são tecnologias no singular ou no plural? Isto é, as únicas tecnologias que seriam, digamos, que teriam legitimado, até científica, seria dos OGMs, as tecnologias genéticas? Ou também devemos considerar as tecnologias ligadas à agroecologia? Não são as tecnologias da agroecologia também tecnologias? E também não são elas conhecimento? E não serão elas também conhecimento científico, embora distinto de outros ramos do conhecimento científico? Ou pensamos que a ciência é só luna? E só uma? Em terceiro lugar, a ciência, não é? Sendo plural, não é? Engloba, desde logo, não é? Uma diversidade muito grande de paradigmas teóricos dentro da própria ciência e de controvérsias dentro da própria ciência, em todas as ciências. Se pensássemos nos engenheiros ligados ao ambiente, os engenheiros ambientais, que são contra, por exemplo, a construção de um aeroporto, vestes dos engenheiros civis, teríamos imediatamente aí uma controvérsia. Mas isso acontece dentro da biologia, isso acontece dentro das ciências sociais, isso acontece em todos os ramos da ciência, isso acontece até no direito, nas ciências jurídicas, etc. Portanto, a ciência é controvérsia interna também. Portanto, a autoridade da ciência é uma autoridade sempre à procura, não tanto da verdade, mas de ser falsificada para que possa avançar. Portanto, esta questão dentro do elemento da ciência é muito importante. No ramo da biologia, há importantes cientistas relevantes, das instituições mais importantes, por exemplo, do MIT, como Richard Leventin, ou como Susan Oyama, ou Evelyn Fox Keller, que são literalmente contra esta tendência que eles consideram-se producionista da biologia. Em quarto lugar, o processo de agrícola deve ser comandado pelo agribusiness, pelas Monsanto, pelas grandes companhias transnacionais, pelos grandes capitalistas, ou os processos agrícolas devem ser comandados pelas comunidades, pelos pequenos agricultores, pelos agricultores pobres. Que mundo nós queremos, desse ponto de vista? Em quinto lugar, as fontes de alimentação devem ser comandadas, a alimentação não é uma questão secundária nos seres humanos, essas fontes de alimentação devem ser comandadas pelo agribusiness, pelas grandes cadeias de supermercados, ou as fontes de alimentação devem ter uma base mais social e solidária. Em sexto lugar, os métodos de cultivo devem estar baseados em conhecimento tradicional, que não põe em causa a biodiversidade, ou devem estar baseados em conhecimentos que levam à utilização das culturas intensivas. Em sétimo lugar, devemos estar a favor do princípio de precaução sobre os riscos, mesmo que não estejam completamente demonstrados, ou não devemos querer saber do princípio de precaução para nada. Em oitavo lugar, devemos confiar que a ciência tem controle sobre a natureza, depois do Sarkov que tivemos? Ou devemos pensar que os próprios valores da ciência, do conhecimento, devem estar em articulação com a natureza, e não presumirem que são capazes de controlar o mundo natural, paradigma que queremos para a própria ciência. Em nome lugar, devemos ser a favor de valores de autoritarismo, que levam à expropriação, portanto, dos camponeses pobres e dos agricultores, através da política das patentes, através da compra dos territórios para, como acontece no Brasil, na Argentina e noutros países, nós devemos estar a favor de valores de compartilhação patrimonial por parte das comunidades e das populações pobres. Portanto, o que nós temos aqui é um dilema, na minha opinião, muito simples. Entre lucros, versus ecologia. Entre grandes capitalistas, versus comunidades pobres. Entre soluções autoritárias, versus democracia. Entre uma ciência monocromática, versus pluralismo científico. Entre riscos, versus precaução. Cabe às gerações mais jovens virem a decidir que o mundo é que é. Muito obrigado. 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 Obrigado.